A gente tá aqui no local do acidente, mas antes de contar a dinâmica, eu quero mostrar pra você uma imagem de uma câmera de segurança aqui da região que flagrou o momento desse acidente. Veja só, ao que parece, o ciclista segue na mesma direção da carreta, o condutor da carreta sinaliza que vai entrar aqui à direita e atropela o ciclista. Veja só, esse acidente foi neste ponto aqui da rodovia, a gente tem aqui, inclusive a perita já está aqui no local, o corpo da vítima ficou debaixo da carreta. Doracy da Silva Paula, de 55 anos, o homem seguia para o trabalho quando foi atropelado aqui neste ponto. A bicicleta dele ainda está lá embaixo, veja só. Segundo informações da polícia, foi dessa maneira que aconteceu esse acidente, a gente percebe ali ainda o chinelo dele ali também. E a princípio, o motorista não teria visto o ciclista e acabou atropelando esse homem que, segundo informações, trabalha bem pertinho daqui em uma construção civil. O corpo dele já foi levado para o IML e nesse momento a perícia faz aqui o trabalho, faz fotos aqui do ponto para poder juntar todos esses materiais, inclusive analisar essas imagens e descobrir de fato, determinar de fato o que aconteceu aqui neste local, próximo a BR-116, próximo também a esse posto de combustíveis. Ao que indica, a carreta tinha a intenção de parar aqui no posto de combustíveis e acabou atropelando o ciclista que seguia no mesmo sentido, porque segundo informações ele estaria no ponto cego. Isso vai ser agora avaliado e determinado pela polícia civil. Obrigado. Obrigado.